Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura maravilhosa de conhecer as Escrituras, nesta aventura tão linda de caminhar passo a passo, conhecendo a Bíblia e vendo que livro maravilhoso e especial ela é, vendo a autoridade que ela tem. Sim, a Palavra de Deus em si mesma, ela tem poder. Poder para espancar as trevas, poder para trazer os céus à terra, poder para transformar o coração do homem. Vamos ver isso? Então, deixe o seu coração aberto para a Palavra de Deus, para vermos sobre a autoridade das Escrituras. O programa Os Gideões já começou. Vamos, então, estudar a Palavra? Vamos ver que este livro é um livro especial. Já vimos que a Bíblia é uma biblioteca. Nós, quando temos a Bíblia em nossas mãos, não temos um livro apenas, mas 66 livros. Esses livros estão divididos em dois grandes contextos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou o Antigo Pacto e o Novo Pacto, a Nova Aliança. Este livro foi escrito em mais ou menos 1.500 anos, por 40, 44 escritores, homens santos, inspirados por Deus, que trouxeram a Palavra de Deus de forma escrita para os nossos corações. Apesar de ter esse tempo tão longo, a Bíblia tem uma, podemos dizer assim, ela é inerrante e ela tem uma harmonia que vai desde o Gênesis até o Apocalipse. É Deus mostrando o seu plano para o homem. É a história do homem completinha escrita, desde o início até o final. É como se estivesse passando um filme diante dos nossos olhos e nós podemos assistir do presente, vendo o passado que já aconteceu, cada coisa que aconteceu. no presente, vendo um livro de dois mil anos atrás, sendo tão atual diante dos nossos olhos. E olhando para o futuro, as coisas que vão acontecer, assustados até como se fosse ficção, vendo o que vai acontecer no final. E está de uma maneira tão detalhada e precisa, se cumprindo cada detalhe das profecias das Escrituras. Esta é a Bíblia, este livro maravilhoso. Apesar da Bíblia não ter a proposta de ser um livro científico, a ciência confirma a Bíblia. Apesar de procurarem discrepâncias, incoerências, contradições na Bíblia, qualquer contradição que você veja, é falta de conhecimento seu, do contexto, porque nós vemos, os detalhes da Bíblia são tremendos. Por exemplo, há pessoas que falam assim, ah, a história do cego Bartimeu, num evangelho diz, e quando Jesus entrava na cidade, ouviu o cego gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Já o outro evangelho diz, e saindo da cidade, um cego gritou, Jesus, filho de Davi. Então, as pessoas que não conhecem a Bíblia, ou querem atacar a Bíblia, dizem, há contradição na Bíblia. Um diz que ele estava entrando na cidade, o outro diz que ele estava saindo. Mas quando você vai ao contexto, da cidade onde estava Bartimeu, a cidade de Jericó, Jericó tinha duas, podemos dizer, duas localidades, duas cidades. Vamos dizer, a cidade nova, a cidade velha de Jericó. Jesus estava passando exatamente nesse meio, saindo da cidade velha, e entrando na cidade nova. Um evangelista fala, saindo da cidade. Ele não colocou cidade velha, saindo da cidade. Porque muitas vezes a gente escreve pensando que todo mundo está entendendo o que estamos falando, está vivendo o que a gente está vivendo, e às vezes não se dá tanto detalhe. Não há contradição nas Escrituras. As Escrituras são totalmente aceitáveis e comprovadamente científicas. quando Galileu Galilei foi condenado a fogueira, porque ele disse que a terra era redonda, a Bíblia já falava da redondeza da terra. Que a terra não é quadrada, nem é um plano que vai cair no vácuo, a água, absolutamente. A Bíblia já dizia, através de Isaías, que o Senhor se assenta sobre a redondeza da terra. Quando eu lia os salmos dizendo que ao Senhor pertencem os escudos da terra, eu pensava que era uma figura de linguagem, escudos da terra, uma figura poética. Mas não é figura poética, é ciência. Hoje, os cientistas já chamam os escudos da terra, escudos físicos que protegem a terra de raios nocivos, protegem a terra de meteoritos, de tantas coisas, os escudos da terra. Então, a Bíblia é esse livro maravilhoso, esse livro científico. Quando os islâmicos dizem que a Bíblia não é científica, não passa pelo filtro da ciência, o Corão que não passa pelo filtro da ciência. Pois fala que tem sete terras, sete céus, onde se prova que existem sete terras. Existe uma terra, comprovadamente pela ciência, uma terra no sistema solar. A Bíblia é comprovada pela ciência. Ou melhor, a Bíblia está à frente da ciência. Quando eu estudei ciências, sobre a origem da terra, então se falava que o sol, como estrela, havia espirrado, uma parte esfriou e virou a terra. Como se o sol fosse mais velho do que a terra. Hoje, com as sondas espaciais, com o avanço da astronomia, e os estudos todos, se sabe que a terra é mais velha do que o sol. Hoje. E a Bíblia já dizia isto, que a terra era sem forma e vazia, e no quarto dia é que Deus criou o sol. No quarto dia é que ele fez a lua e as estrelas. A terra era mais velha. Então, nós vemos que a Bíblia está à frente da ciência. A ciência vem correndo atrás, querendo ou não, comprovando as escrituras. A Bíblia tem autoridade. Autoridade sobre a ciência, sobre a sociedade humana. É muito fácil olhar. Nós olhamos hoje o islamismo. É uma religião autodestrutiva. Eles estão matando até muçulmanos. Na cabeça deles é matar, é guerra santa. Ou você converte, ou você foge, ou você morre. O norte da África era quase todo cristão. No início, quando surgiu o islamismo, ali tudo era cristão. O norte da África. O Egito, a Líbia, a Tunísia, a Etiópia, todo cristão. O islamismo entrou. Ou você converte, ou você morre, ou você foge. E lá está o norte da África, todo muçulmano. Já o cristianismo não é assim. Há um respeito pelo ser humano. Há uma valorização ao ser humano. Não é imposto. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Jesus é cavalheiro. O Senhor é manso, é humilde. Nós vemos que o islamismo dominando a terra, ele é autodestrutivo. Aquela lei, aquela justiça, aquela sequidão, porque o Deus deles, que não é o Deus da Bíblia, é um Deus impessoal. Um Deus distante, que não quer nem saber da sua criação. O paraíso deles é um paraíso de sexo, é um paraíso humano, de orgia, onde a mulher não tem valor. Mas o paraíso de Deus. O Senhor diz que em Cristo não há homem nem mulher, bárbaro, cita, escravo ou livre. Todos são um em Cristo. A palavra de Deus nos traz e nos coloca o homem diante de Deus como valorizado. Deus fez o homem se tornar filho dele, filho de Deus. E nós vamos dizer que a palavra de Deus, ela tem autoridade. Autoridade sobre o mal, autoridade para trazer a vontade de Deus e para efetuar a vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, ela veio de cima e ela veio para regar a terra. Que terra? Do meu coração, do seu coração. A palavra de Deus foi direcionada aos homens. Deus nos deu autoridade sobre a terra, autoridade sobre os animais, autoridade territorial, autoridade sobre a criação e Ele disse que a sua palavra Ele vela por ela para que ela seja cumprida. Ela veio do alto e como a chuva e como a neve caem sobre a terra e não retornam sem primeiro fecundar a terra, fertilizar a terra, fazê-la brotar. Para duas coisas, para dar semente ao semeador e pão ao que como. Quando eu leio a Bíblia para você, quando você lê a Bíblia, quando você ouve a palavra de Deus ou estuda, essa palavra, ela tem uma função dupla para mim e para você. Ela vai gerar semente. Semente que vai gerar frutos e frutos e frutos e frutos. Uma semente dá milhares, milhões de frutos. A palavra de Deus ela produz fruto, fruto de paz, de amor, de bondade, de alegria. E ela vai dar pão ao que come. Ela me alimenta. Quando eu ouço a palavra, eu sou alimentado. Na minha fé, na certeza do que eu creio. Amém? Você recebeu a palavra. coma do pão, plante as sementes e vamos orar agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe. Ore comigo dizendo, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Eu sei que a tua palavra é a verdade e ela me revela Jesus como salvador. Nesta hora eu entrego a minha vida ao Senhor para ser envolvido pela tua salvação, para ser transformado pela tua palavra, para ser cheio do Espírito Santo e para viver para a tua glória. Eis-me aqui. Eu me entrego a ti para fazer a tua vontade hoje e por toda a eternidade. Amém? Senhor, as pessoas que nos assistem recebam agora o toque do Senhor. O toque de salvação, o toque de paz, o toque de libertação, o toque de vida para a glória do teu nome. Abençoe a cada um com teu amor, com a tua paz, com teu perdão. No nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui graças a Deus tome posse destas bênçãos e leia a Bíblia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. nas redes sociais.